Bom, estamos aqui com o Padre Rangel, presidente da comissão organizadora do BotFé Belém. Padre, eu queria que o senhor explicasse pra gente como é que estão os preparativos pro BotFé Belém, agora que começa dia 18, como é que tá a expectativa pra ele? Tá, a expectativa, ela tá mil. Todos os jovens já, meu telefone não para de ligar, né, não para de ligar, e o meu telefone está aí, então, acredito que todos já têm esse meu telefone, e aí, por isso, a gente já percebe, né, essa grande animação da juventude, querendo saber como é, como é que vai acontecer, onde é que ela vai passar, que tempo ela vai passar, vai permanecer na frente da paróquia deles, principalmente onde as paróquias que vão acolher, que vão, vamos ter a parada dos sinais, a gente percebe, então, essa animação de todos esses jovens. E em relação à programação, o que que tá programado pro dia da chegada dos ídolos da Costa Regrina e do dia 18? Nesse dia 18, já por volta das 5 horas da manhã, teremos um grupo de música já na saguã do aeroporto, fazendo, então, a animação, já acolhendo todos os jovens daqui de Belém, que irão receber, então, essa cruz no aeroporto. Aí, depois nós teremos uma pequena celebração com as autoridades civis e eclesiais da nossa arquidiocese, e depois nós sairemos, então, em carreata, já pra começar a peregrinação em todas as regiões episcopares daqui de Belém. E no dia da Romaria da Juventude, no dia 20, o que que tem na programação? Tá, no dia 20. No dia 20, então, nós iniciamos a programação toda a partir de 11 horas da manhã, que é a chegada dos sinais na catedral. Depois nós teremos a missa, presidida por Dom Teodoro, nosso bispo auxiliar. Depois, a primeira parte do show Botifé, que é com a banda Dominus, na frente da catedral, por volta das 13 horas da tarde. Depois, nós iniciaremos, então, a Romaria da Juventude, essa animada pela banda Unidos pela Fé, banda local. E depois, outra celebração eucarística, já finalizando todos esses três dias, presidida por Dom Alberto, já em Nazaré. E depois, a segunda parte do show Botifé, com a banda Adoração e Liga. E quem quiser participar do Botifé, o que ele tem que fazer? O jovem que vem de outra cidade, ou então daqui de Belém mesmo, o que ele deve fazer pra participar do Botifé? Tá, nós temos aí a programação, né? É, em cartes, nós temos nos jornais, nós temos aí falando mesmo, nas rádios e tudo mais. Então, tem a programação e o que precisamos da juventude mesmo é só da animação e do desejo mesmo de querer participar esses três dias, esse um dia, dois dias conosco. Mas é do desejo mesmo de querer participar conosco dessa grande festa. Então, você jovem, venha participar conosco dessa grande festa, né? Desse grande momento de experiência realmente de Jesus Cristo na sua vida. que você possa estar conosco em todos os momentos, se não em todos os momentos, mas que você possa se programar e estar conosco nas diversas atividades do Botifé, mas principalmente, né? Que você possa participar conosco dos grandes shows que nós estamos programando, né? Da Romaria da Juventude, então, do último dia. Último dia, então, esse mesmo é feito pra vocês, é a grande experiência mesmo paroquial, de movimento, de pastoral, com os sinais da Jornada Mundial da Juventude. Venha e participe juntamente conosco desse momento.